Posicionado e pronto para decolar, o novo foguete gigante americano de 98 metros de altura chegou nesta quarta-feira à sua plataforma de lançamento, em Cabo Canaveral, na Flórida. O evento, daqui a 12 dias, vai marcar o primeiro voo do programa americano de retorno à Lua, apelidado de Artemis. Depois de quase 20 anos de trabalho, vamos ver essa coisa a partir da instalação e voar para a Lua. Estou tão empolgado em ter a tecnologia novamente para mandar pessoas para a Lua, é emocionante para mim pessoalmente, e claro, para a nossa nação, para a agência, para todos os colaboradores internacionais e para o mundo inteiro. O Artemis 1 vai ser lançado sem astronautas a bordo, pois seu objetivo é testar o foguete e a cápsula Orion, para garantir que possam transportar com segurança uma tripulação para a Lua, o que está previsto para acontecer a partir de 2024. A decolagem está programada para 29 de agosto às 8h33, no horário local. Mas a NASA já indicou que, se o tempo não estiver favorável, a decolagem pode acontecer nos dias 2 ou 5 de setembro. A missão deve durar 42 dias no total, até o retorno e descida no Oceano Pacífico, onde a nave vai ser recuperada por um navio da Marinha dos Estados Unidos. Em 2024, a missão Artemis 2 vai levar astronautas para orbitar a Lua, sem pousar nela. A honra vai ficar para a tripulação da Artemis 3, uma missão prevista para, no mínimo, 2025. A última vez que humanos pousaram na Lua foi na missão Apolo 17, em 1972. Qual?